Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Fabrício Pacholoc é o novo treinador de Ramondino, o que esperar dessa parceria pesada? Ramon também falou sobre Jorlan e Balestrin ao anunciar o Pacho como treinador. Cris Assetto diz que Ramon pode vencer o Sebum ainda esse ano em conversa com o Hood Boy e Rafael Brandão. Rafael Brandão fala sobre Júlio Balestrin e exalta o período em que trabalharam juntos. Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal ativando o sininho e bora começar. E amigos, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre o anúncio do Ramon de que o Fabrício Pacholoc será o seu novo treinador. O atleta anunciou isso no Ironberg Podcast e especial de Maringá hoje mais cedo, que contou com o Diogo Montenegro, o Vitor Boff e o Betão. O Ramon, após anunciar o Pacho como seu treinador, explicou porque não vai treinar com o Júlio Balestrin ou o Jorlan. Sobre o Balestrin, o Ramon comentou que o Júlio vai estar muito ocupado com as suas próprias preparações. E sobre o Jorlan, o Ramon diz que eles têm um carinho de pai para filho, um com o outro, mas que prefere a metodologia de treinos do Pacholoc. Amigos, sinceramente, esta notícia foi muito interessante, porque o Pacholoc é especialista em evoluir, justamente o ponto que o Ramon mais precisa melhorar para alcançar o título do Olímpia, que é as costas. Quem acompanha o trabalho do Pacho há alguns anos, sabe que ele transformou em pouco tempo as costas do William Martins e do Gabriel Zancanelli. E não será diferente com o Ramon. Naquela última atualização que nós vimos do Ramon em off-season, a maioria dos fãs exaltaram a evolução do shape dele em off, principalmente o quanto ele estava maior, nas poses de lado e de costas. E agora com o Pacholoc no comando dos treinos até o Mr. Olimpia, aguardem uma dorsal ainda mais densa e detalhada. Mas e aí amigos, o que vocês acharam do Pacho ser o novo treinador do Ramon? Comentem aí! As expectativas para o Olimpia 2022 estão bem grandes. E agora o Ramon formou uma equipe sinistra. Pacholoc de treinador e Cris Assetto de preparador. E eu tô bem curioso para ver o resultado final disso no Mr. Olimpia 2022. Falando do Cris Assetto, recentemente, Hood Boy e Rafael Brandão ligaram para o Assetto perguntando as expectativas dele para o Ramon esse ano. E o Assetto diz que o Ramon pode vencer o Sebum esse ano, meus amigos. O Assetto relembrou que no ano passado, mesmo chegando em cima da hora, tendo problemas no aeroporto e coisas do tipo, o Ramon foi o quinto melhor do mundo. E ele acredita que o Ramon em 2022, em seu áudio da forma física, com mais experiência de palco, pode bater o Sebum. Ele comentou que muita gente lá na gringa diz que o Sebum é imbatível, mas que na visão dele, ele não é. E acha que o Ramon tem sim chances de vencer o Sebum já em 2022. O Brandão, após traduzir o que o Assetto disse, concordou e acredita que o Ramon tem tudo para buscar esse título em breve. Amigos, e vamos finalizar esse vídeo de hoje justamente com um trecho desse overall talk entre Rafael Brandão e Hood Boy, onde o Brandão falou sobre Júlio Balestrin e demonstrou ser muito grato ao Júlio por tudo que ele lhe ensinou e por tudo que eles passaram juntos. Dêem só uma olhada. Você mencionou seu primeiro campeonato, o início, o Júlio preparava você. Então é sempre bom referir as pessoas que somaram o seu crescimento, o começo, a continuidade. Então, você chegando na Olímpia, nunca podemos esquecer todo mundo que deu a mão. Todo mundo faz parte desse projeto. O quanto o Júlio foi importante para o seu início de carreira e até em busca do seu auge, naquele momento, né? O quanto foi importante porque o Júlio já tinha uma carreira muito boa como atleta. Já era profissional, né? Como isso, atleta, treinador. Já era atleta profissional. Conta um pouco aí. Cara, o Júlio foi muito importante, assim, para mim, porque eu não sabia nada do esporte, né? Eu treinava, já sabia treinar, porque eu treinava com o Rafa. O Rafa entendia de treino, com o Vitor também. Mas eu não sabia sobre dieta para a competição, ergotismo para a competição. Então, tudo isso, desde o meu primeiro campeonato, eu caí na mão de uma pessoa que já sabia disso. O Júlio, mano, ele é um dos caras que mais entende sobre treinamento, que eu já conversei. Para mim, no Brasil, ele e o Pinduca são os caras que mais entendem de treino. Então, ele foi muito importante porque ele me ensinou muita coisa sobre treino, ensinou muita coisa sobre dieta, sobre como eu tinha que fazer, como eu tinha que agir em cima do palco, como eu tinha que agir no backstage. Então, eu aprendi muito com ele, né? A gente não se fala mais, seguiu a vida dele, eu segui a minha, mas eu sou grato porque ele faz parte dessa trajetória. Não tem como eu chegar lá na frente, lá um dia ser Mr. Olimpio e falar Ah, eu tô aqui porque foi só a Karen, o Victor e o Rafa que davam do meu lado. Não, mano, foi muita gente que participou do processo. Foram muitas pessoas, sabe? Se a gente for parar para pensar, cada pessoa que fez alguma coisa em prol de tudo isso, mano, foram muitas pessoas que me ajudaram. Então, eu sou muito grato a todas as pessoas que participaram desse processo. Quando um dia eu chegar lá e um dia, eu sei que eu vou, mano, eu vou chegar lá e vou brigar para ser campeão do Mr. Olimpio ainda. Todas essas pessoas vão falar assim, pô, eu participei disso. Parabéns, você chegou lá, mas a gente também participou disso, tá ligado? Rafa, eu sei que você já não fala com o Júlio, nós sabemos o problema, tá tudo resolvido, tá tudo, faz parte do passado e todo mundo briga, faz parte da vida. Eu quero fazer um pedido para você. Não é pizza não, né? Não, nem pizza não. Nem Beck também não. Nem Beck também não. Tá bom. Deixa os dois para trás. Eu quero que você deixe uma mensagem realmente para o Júlio, porque eu fiz parte da sua jornada. Eu quero que você, mesmo não falando com o Júlio, e não, tudo se resolve, tudo faz parte da vida. A gente se bate, a gente se odeia, a gente se ama, faz parte. Mas eu quero que você deixe uma mensagem por eu ter ajudado você no início. Cara, eu quero dizer que sou muito grato, né? Por tudo que eu aprendi com ele, por todo o momento que a gente passou junto. Todo esse período que a gente passou junto foi muito da hora, tá ligado? Eu aprendi muito com ele, tenho certeza que ele aprendeu muito comigo também. Eu fui um atleta exemplar, mano. 100% do que ele falava, eu fazia. Eu aprendia a ter o feedback ali, falava para ele. Ele, não, tá certo, vamos fazer isso. Fazia, dava certo. A gente treinou muito tempo junto. A gente, mano, fez muita viagem junto. Quando eu trabalhava na máquina, a gente viajava pra caralho. Então, pô, agradecer de coração, falar que faz parte de tudo isso. Sou grato e é isso, mano. Que Deus ilumine a vida, muita felicidade. E quando eu chegar lá, pode ter certeza que ele teve uma mão ali também, entendeu? Tanto na minha carreira quanto da Karen. Ele foi o primeiro treinador da Karen também. Na verdade, a Karen competiu antes de mim, né? Na verdade, ela competiu antes de mim em 2013. E foi ele que preparou ela. Então, tanto na minha carreira quanto da Karen, ele tem uma influência muito grande. Porque ele foi meu primeiro preparador e foi o primeiro preparador da Karen. Então, nós dois aprendemos muito de treino com ele. O Vitor aprendeu muito de treino com ele. O Rafa aprendeu muito de treino. Eu acho que toda pessoa que teve o contato já com ele, de treinar com ele, aprendeu muito. Eu lembro na época que muita gente falava, ah, mas esses treinos técnicos, não sei o quê, que o Júlio passa, não funciona. Só que, mano, primeiro o cara te ensina a técnica, pra depois você colocar a carga. Então, se hoje eu treino com a carga alta, é porque eu aprendi a técnica lá atrás, tá ligado? Não adianta o cara só chegar e treinar pesado e fazer tudo errado. Então, tenho certeza que ele ensinou muita gente sobre treinamento e me ensinou. Então, eu sou grato, muito grato aí, por todo esse período que a gente passou junto. E foi do caralho. A gente ganhou o troféu pra caralho. Nós chegávamos no backstage e os caras já ficavam assim, em choque, tá ligado? Eu lembro que, na época, até, direto eu lembro assim, com o Gu, o Pascoal Loto, que é o treinador da Karen hoje. Porque os caras que ficavam em segundo pra mim eram todos os atletas do Gu, tá ligado? Então, ele tava sempre preparando algum dos atletas dele pra me pegar no palco. Então, ele falava, mano, era muito fácil, vocês desestabilizavam os caras no backstage, mano. Não sei o que acontecia, você ficava posando lá na frente do Júlio, e aí os caras já ficavam em choque. Aí, subindo em cima do palco, os caras já tinham perdido pra você. Então, é assim.